O meu aviãozinho aí ó, o aviãozinho, perenha né, é aviãozinho, é aviãozinho ó, que isso Fala galerinha que me segue, que me acompanha, fanáticos por trinca, apaixonados por choca Hoje tá eu aqui mais uma vez gravando um vídeo pra vocês aí, é, Deus de já agradeço os meus inscritos E quem não é inscrito, se inscreva, é, ative o sininho de notificações em todos pra tá recebendo aí novos vídeos aí E quem já é inscrito, é, ajude aí a compartilhar o vídeo, o canal, que isso é muito importante pra gente aí Tá, e outra coisa, quem tiver dúvidas a respeito de qualquer coisa do manejo de ave, né, de trinca-ferro É, deixa lá nos comentários lá pra gente lá, porque aí a gente vai tá ajudando vocês aí a A tirar essas dúvidas, eu vou tá gravando vídeo sobre as dúvidas que vocês têm aí, beleza? E Deus de já agradeço a todos Galera, hoje eu vou falar uma coisa que eu já tenho falado aqui Só que às vezes, tem muitas vezes que, de repente a gente falha na explicação De repente a gente não deixa uma explicação muito correta A gente esquece de algum detalhezinho, alguma coisa, tá? É, sobre, hoje eu vou falar sobre aquela regrinha básica que a gente coloca sobre temporada Como eu vi que tem muita gente me perguntando É, com algumas dúvidas sobre época de temporada Que eu, uma época que eu não coloco tanto, né Eu, eu não coloco essa regra nas minhas aves não, tá, gente? Essa regra aí, eu, quem coloca é a minha própria ave O dia que ela apronta, eu ponho pra chocar Se ela aprontar hoje, tá aceitando macho, eu tô colocando, beleza? Então, assim, vamos lá É, o que que acontece Vamos supor que eu tenha uma fêmea É, que pegou forma na suposta época Pegou forma, é, tipo Tipo, vamos colocar aí É, agosto, setembro, outubro E ela chocou, tá? Ela chocou, bacana Aí vamos supor Que simplesmente Eu, eu peguei Né Sai um pouquinho do sol aqui Que o sol tá, tava me matando ali Aí vamos supor Que eu peguei E Simplesmente Ela entrou em forma Ela pegou forma em Setembro, outubro, novembro Dezembro, janeiro Ela mudou de pena, tá? Aí ela mudou aí Vamos supor aí É Janeiro, fevereiro Né Aí de repente Como ela é uma fêmea muito boa Uma fêmea quente Ela mudou meio que quente Pedindo gala É Ou Seco muda Já tá pedindo gala Não quer dizer Que essa fêmea tá pronta Não pra chocar de novo Não, tá gente? Porque as pessoas Tão confundindo isso Aí acha que a fêmea Já tá pronta Pra chocar novamente Pode acontecer de chocar Mas É Vai levar um pouquinho mais tempo É Porque eu tenho aqui Eu tenho aqui A minha A minha tormenta Também Que Ela Começou a mudar agora E ela tá pedindo gala E parecendo gala verdadeira Sacode a asa E depois termina Pedir a gala Mas ela não tá pronta Ela não quer chocar Porque tem uns outros detalhezinhos Que mostra que a fêmea Quer chocar Tá É Como A fêmea Quando ela real Quer chocar Além dela pedir gala Ela começa a carregar cisco Mesmo que jogue até no fundo da gaiola Depois ela começa a pegar aquele cisco Mesmo que ela não faça o ninho Que tem fêmea que não faz o ninho Mas ela pega o capinzinho cisco E começa a rodar ninho Fica lá dentro Esfregando o peito E as patinhas Faz até barulho Né Isso aí É Aí sim A fêmea quer real chocar Agora você tem uma fêmea aí Que tá pedindo gala sozinha Né De repente tá pedindo gala sozinha É Não tá ninho Não tá nada Não quer dizer que essa fêmea Quer chocar não Tá Por mais que ela sacuda É Sacode a A asa Depois que pede a A gala Beleza Então eu tô falando pra vocês De experiência É Então as pessoas confundem aí Aí tem pessoa que vê uma fêmea Começa a pedir galo Já fica louco Né Agora Se sua fêmea Na época da temporada Né Que o pessoal coloca Que é setembro, outubro, novembro, dezembro Até janeiro Eles colocam Né Essa regra E de repente Só a fêmea não choque Nessa época Aí quando dá janeiro, fevereiro Março Ela começa a aprontar Sim, ela pode chocar Aí pode real acontecer de chocar Mas Deus de quando o quê? Que ela comece a carregar cisco Que ela comece a aninhar Tá Aí sim ela choca Por quê? Ela vai estar te mostrando Que real ela quer chocar A minha tormenta Ela está pedindo gala Eu posso pôr o capim que for Ela não tá aninhando Porque eu já conheço ela Eu sei que quando ela quer chocar Ela fica louca fazendo Nem tecendo Se você deixar três dias Ela tecendo Nem você perde a gala dela O cio dela Né Então assim Eu já conheço ela Então eu tô fazendo uma simulação Porque é uma das fêmeas Que eu tenho aqui mais quente Que tá pedindo gala Tá fazendo é acontecer Então É Não confunda nessa parte Quando eu falo assim Não tem temporada Choca fora Choca sim Né Na temporada que o pessoal coloca Choca sim Porque tem fêmea que quando deu Na época da temporada De setembro em diante Não chocou De repente ela apronta agora Tem fêmea que apronta atrasada Que nem essa tormenta mesmo Sabe que dia que ela começou a aprontar Qual o mês que ela começou a aprontar Novembro Ela foi até fevereiro Estourando março Querendo chocar Só que aí meu manda-brasa Não tava bom Tava mudando Então Por isso que eu tô te falando com vocês É Tem pessoas que tá confundindo isso aí Então você tem que olhar nesse propósito É que nem minha carioca Ela também Ela chocou na temporada Setembro, outubro, novembro Ela tá em forma Tem hora que ela pede uma galazinha Só que hoje ela tá lisa Ela já secou muda Mas não quer dizer Não quer dizer Que ela tá pronta pra chocar de novo não A hora que ela começar a pegar capim Começar a ninhar Eu sei que ela também tá pronta Porque ela é uma também das fêmeas Que fica louca fazendo Tentando fazer ninho Então por isso que eu tô falando com vocês Vocês tem que olhar isso aí Que eu reparei aí Que tem gente que tá confundindo Tá Tá confundindo É Como é que fala Temporada Com a fêmea não tá pronta Por ter uma fêmea muito boa Quente na casa E acha que ela já tá pronta Já tá se pecando macho Já tá tentando juntar Deixar morar junto Não adianta Se a fêmea não tiver pronta Ela não querer chocar agora Você pode até conseguir deixar morar junto Sem dar uma briga Isso aí é normal Só que vão ficar vários meses lá Como dois amigos Entendeu? Vai ficar vários meses Até chegar a época dela Dela não é a época de choque A época dela Que ela aprontar Pode ser daqui um mês Dois meses Dois meses Três meses Cinco meses É a época dela Então É Vocês tem que prestar atenção Nisso aí gente Porque não adianta Entendeu? É Eu tentar antecipar Uma choca dessa forma Não tem como É Não tem como Eu colocar uma fêmea Pra chocar Se ela não quer chocar Eu sempre deixei bem claro A ave te mostra Cara É só você começar a observar Ela que ela te mostra Quando ela quer Qualquer tipo de coisa Não interessa que seja Ela te mostra Eu fiz um vídeo Pus no meu Instagram Eu tava mexendo Com a mangueira Aqui lavando A fêmea desceu No fundo da gaiola Doida pra tomar banho Ela me mostrou Que ela queria tomar banho Eu enchei a vasilinha Foi a conta de eu levar Então qualquer coisa A ave te mostra Você não precisa apavorar Você não precisa ficar preocupado Ela te mostra É só você observar A ave que você tem Na sua casa Que você vai ver Que ela te mostra Você não vai ter Tanta dor de cabeça Entendeu? Ela começa a te mostrar E outra coisa Se você quer ter certeza Que sua ave Tá pronta pra chocar De repente já tá pedindo Galo sozinha Deixa o ninho Coloca bastante capim lá Pra ela puxar Já já Leva uma semana Duas Ela tá te mostrando Se ela quer chocar ou não Se você vê que ela não dá Ela pega só de curiosidade Joga aquilo pra lá Não dá muita atenção Pro capim Né? Não vai aninhar Essa fêmea não quer chocar Ela tá pedindo gala De boa De bondade Que ela tem De muito boa Que sua ave é Entendeu? Então galera Hoje fica a dica disso aí Espero que vocês tenham gostado Quem não é inscrito Se inscreva Quem é inscrito Deixe seu joinha Deixe seu like lá Que isso fortalece o canal E compartilhe os vídeos Do canal E isso vai estar ajudando A gente aí Um forte abraço Fique com Deus E fica com os vídeos aí Que eu deixei pra vocês ver Umas fêmeas boas Que não estão prontas Beleza? Um forte abraço Fique com Deus Olha as fêmeas Como é que fica doido Quando escuta Se precisarem cantar Olha lá Olha lá A carioquinha A tormentinha Olha lá pra vocês verem Fica louca Olha lá pra você ver Olha pra você ver Ó Ele tá paradinho Eu vou tentar ir lá Pra vocês verem Olha aí Pra vocês verem Olha aí É nega E sacudindo a asa Só que é uma gala falsa É isso aí Que eu falo com vocês Por quê? Ela tá mudando Ela não vai chocar agora Ela já chocou Olha o meu aviãozinho aí Ó O aviãozinho Querendo, é É aviãozinho É aviãozinho Ó Que que é isso, hein? Querendo, mas querendo mesmo Ó Eita Eita Trenzinho, hein? Olha aí Pra vocês verem Ó Ô Menina É Xodó do pai, hein Só Tá escutando Manda-brasa cantar lá em cima Você esquentou Meu manda-brasa, hein? Essa aí é danadinha, viu? É Olha aí É Trenzinho Pra quem tiver achando Que o Diné é um mentiroso Né Que eu tô Eu vou galar a fêmea Depois vou tirar ele aqui E levar pra lá A gaiola dele tá ali Tá até aberta Tá vendo aí? Vou pôr ele ali E depois vou voltar com ele Pra pôr pra galar Pra vocês verem Pra me filmar Igual eu fazia Tá aí, ó Hoje é 7 de fevereiro de 2020 Ó o manda aí, ó Mudando, ó Olha o rabo dele aí, ó Manda-brasa mudando Ele aqui, ó Esse é meu manda-brasa Aqui, ó Tormentinha aí, ó Faz uma pose aí pra galera Esse é meu xodó Aí, ó Tá aí, ó Juntinho, ó E aí, o que vocês me dizem? Eu faço e provo